Olá, querido leitor, eu quero falar um pouco com você sobre a nossa obra, o volume de número 12, da editora Juspódio, o livro de Direito Civil, parte de direitos reais, do curso Sinopses para Concursos Públicos, uma sinopsis bem bacana para você, que a gente fez com muito carinho e que é uma coleção completa. Quero hoje falar um pouquinho sobre o tema de direitos reais, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Figueiredo, eu sou um dos coautores da obra e quero lhe dizer que essa obra está absolutamente atualizada, você vai encontrar lá temas inéditos como direito de laje, timeshare, multipropriedade, condomínio por lotes, enunciados da segunda jornada do Fórum Permanente de Processualistas, da oitava jornada de Direito Civil, todos de 2018 e as questões do ano de 2018 também. Ok? Seja muito bem-vindo e tenha uma boa leitura.